TV mudança, senador Rui Palmeira Posso começar? Eu vou falar sem vocês perguntarem Então sobre as mulheres Eu acho que a mulher é muito discriminada Que não tem médico especial para a mulher não É uma humilhação Mais trabalho, que as mulheres não tem trabalho Eu quero segurança para a mulher Médico para nós mulher Tenha mais saúde para a mulher Faça alguma coisa por a gente E tivesse os mesmos direitos que os homens, direitos iguais Só isso Posso sair? Claro